E claro, no outro dia, eu tranquilamente, né, fui lá no supermercado o dia fazer minhas compras, passo a nota e a mulher olha pra minha cara e... Eu não entendia nada que estavam falando. Eu tenho que confessar que eu tava com muito receio, eu tava pensando, 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 como seria minha experiência outra vez em Buenos Aires, depois de ter vivido aqui durante quatro meses, sem saber nada de espanhol. Pra vocês que não sabem, eu morei em Buenos Aires durante quatro meses em 2012. E eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, sem falar o idioma, primeira vez em outro país e a experiência foi uma porcaria. Essa foi a verdade, a experiência foi horrível. Mas aí eu fiquei pensando, caramba, por que essa experiência foi tão ruim? Porque agora eu tô de volta aqui na Argentina, eu tô gravando esse vídeo pra vocês diretamente de Buenos Aires e eu tenho que falar, eu tenho que confessar que... é como a gente fala em português, né, eu tenho que morder minha língua agora porque eu falei, ah, que Buenos Aires, que as pessoas, que não sei o quê, que blá blá blá... Mas depois eu voltei aqui e literalmente levei uma tapa na cara de... pra positivo, entendeu? Por quê? A experiência que eu tô tendo aqui, ou não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas a experiência que eu tive aqui durante esse tempo que eu tô aqui em Buenos Aires foi muito positiva. Eu fiquei impressionado com a... com as pessoas, com tudo que aconteceu por aqui. Literalmente, eu tava pensando, como é que será? Porque a primeira vez que eu cheguei em Buenos Aires, eu tava sozinho, tive experiência negativa, no primeiro dia que eu cheguei, eu não sabia nem falar carreira, não sabia nem falar, tipo, pra pegar dinheiro no caixa automático, eu falava ATM. Aí o cara... e eu como que... perdido, pô. Depois eu peguei um taxista que era, tipo, super, como, chato. Depois, na mesma noite, eu fui comprar um pancho, que é um sanduíche, um cachorro quente, e eu passei uma nota de 100 pesos e o cara me deu nota falsa. E uma das notas era de 20 pesos. E claro, no outro dia, tranquilamente, né, fui lá no supermercado o dia, fazer minhas compras, passo a nota, e a mulher olhou pra minha cara e... Eu não entendia nada que estavam falando, eu tava totalmente perdido. Depois eu entendi que a mulher tava falando que o bichete tava falso, tava ruim, tava mal. E eu... caramba, não sei, não sei nem como argumentar, não sabia falar nada de português, de espanhol. Pra você ter ideia, quando a mulher chama as pessoas... Será que você tá gravando aqui? Ok, tá gravando. Pra você ter ideia, quando a mulher tá no caixa e chama as outras pessoas, eu não entendia o que a mulher falava. Falava tipo... Eu não entendia nada. Aí depois que eu entendi que era... E claro, ou seja, o próximo, né, na minha cabeça como brasileiro, eu tava pensando, tipo, próximo, livre, vem, sei lá, qualquer coisa, mas não o que segue, o que segue, não sei, é muito estranho. Mas indo direto ao ponto aqui, eu tive uma má experiência, como outras pessoas também tiveram. Eu já escutei muitas coisas sobre Buenos Aires, sobre os porteños, não sei o quê. Mas agora eu tenho que defender as pessoas daqui, porque a experiência que eu tô tendo nesse momento é muito positiva. e sem falar... Ok, claro, ou seja, você teve uma experiência negativa e agora eu tenho uma experiência positiva. Aí você fica pensando, o que foi que aconteceu nesse tempo que eu tive uma experiência negativa? O que foi que mudou durante esses anos que agora eu tô tendo uma experiência positiva? Tão diferente assim. Já o ponto de eu querer voltar aqui, eu tô com vontade de voltar aqui, sabe? Tipo, encontrar o pessoal, passar mais tempo. O que foi que aconteceu? Bom, simplesmente eu tenho que esclarecer pra vocês uma coisa. Eu nem sempre fui assim, tipo, amigável, conversador com as pessoas, simpático. Nem sempre. No tempo do colégio, no tempo da universidade, eu era fechado, roqueiro, cara de mal, não falava com as pessoas. Uma atitude assim como negativa, entendeu? E quando eu comecei a viajar, uma recomendação que eu dou pra vocês também, de começar a viajar, eu gravei vídeo falando sobre isso, eu mudei muito minha forma de pensar e apareceu outro Philips. Tipo, mudou completamente. Eu fiquei mais aberto, fiquei mais simpático, fiquei mais flexível. Claro que isso ajuda na hora de se relacionar com as pessoas. Porque o que que acontece? Eu chego num lugar, o que que acontece muitas vezes? Você chega num lugar e tá esperando que as pessoas te sirvam. Mas você não tem uma atitude de servir. Você tá esperando somente o benefício. Então acontece, aconteceu aqui nessa vez que eu cheguei, eu tava pensando, caramba, o que que vai acontecer quando eu voltar pra Buenos Aires? Porque na primeira vez que eu fui, eu não falava espanhol, eu era diferente e eu tive uma má experiência. Agora que eu já conheci várias partes do mundo, já morei em outros países, tive o benefício de conhecer outras culturas e aprender espanhol também, morando na Colômbia, três anos e meio em Medellín. E agora o que que vai acontecer? E você sabe que na Colômbia o pessoal é muito amável, né? Tipo, principalmente em Medellín, galera do Medellín, Los Países... Então não é nenhuma surpresa de quando você volta no país, que você teve uma experiência negativa, falando o idioma, e você vem com uma boa atitude, é claro que a probabilidade de que as coisas sejam diferentes é muito maior. Porque já aconteceu aqui de eu chegar em lugares, sorriso na cara, boa atitude, bem, ok, cumprimento pessoal, e não chegar nos lugares tipo CC. Se você não sabe o que é CC, é cara de culo. CC é como cara de culo, aí como... E eu quero que todo mundo me atenda bem, ok, tá aqui, pago, não sei o quê. Não, nada disso. Desde que eu saí do Brasil, desde que eu não moro mais com os meus pais, eu tive a possibilidade de tirar conclusões por minha conta. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre zona de conforto também, que eu recomendo esse vídeo. E cara, é muito diferente quando você volta no país, falando o idioma com outra perspectiva. Você aproveita mais a oportunidade. E claro que o lugar não vai estar imune a pessoas estúpidas. É claro que você vai chegar em um local que as pessoas não te tratam bem. Mas aí, eu uso tipo a teoria do... Eu uso a teoria do supermercado. Quando você vai comprar fruta no supermercado, né? Comprar verdura no supermercado, aí você acha lá a sua fruta, né? Fruta, né? Você acha a sua fruta. Você tem uma prateleira cheia de frutas. Quando você acha uma fruta podre, uma fruta que está velha, você pega a fruta? Será? Você cheira a fruta? Acho que não, né? Você tira um pedacinho da fruta para ver como é que está, para ver se realmente está podre ou não? Eu acho que não, né? Você simplesmente nem toca. Você deixa para lá. Você fala, não, isso não é o que eu estou buscando. Tchau. Isso não é o que eu estou procurando. Eu vou procurar algo que eu queira. Algo que seja positivo. Então você vai lá na fruta que está bonita, que está bem. Se vê interessante a fruta, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ser assim com as pessoas. Você escolhe, você sempre vai ter as podres e as boas. E você decide no que você quer focar, entendeu? Então eu prefiro focar nas boas. Às vezes a gente chega em local que o pessoal está sério. Você nunca sabe o que aconteceu com essa pessoa, entendeu? Talvez um familiar morreu. Talvez, não sei, a relação acabou. Talvez a pessoa está cansada do trabalho. Talvez a pessoa está com planos de fazer qualquer outra coisa, mas não queria estar ali naquele local. Você não pode pensar, essa pessoa está aqui para me servir e tem que separar as coisas. Não é bem assim, entendeu? É difícil que as pessoas separem as coisas. O que você pode fazer é ser um ponto positivo para melhorar a vida dessa pessoa, entendeu? Então aconteceu comigo aqui na Argentina, de eu chegar em lugares e eu... Ok, uma cerveja, não sei o que o cara, uma cerveja... Todo sério, né? Aí eu começo a perguntar outras coisas. Começa a perguntar outras coisas e a pessoa começa a se abrir. Começa a ficar mais amigável, entendeu? Porque você está se dando o trabalho de conversar. Você está fazendo um esforço para que aquela pessoa se torne uma pessoa melhor naquele dia, entendeu? Talvez essa pessoa seja uma boa pessoa, mas naquele dia não está nos seus momentos mais altos da vida, entendeu? Então o que você puder trazer, traga. Não vá para os países pensando que as pessoas têm que te servir. Todo mundo tem que estar com a mente de entregar, tem que estar de entregar, entendeu? Eu chego e eu entrego. E se as pessoas me devolvem ou não, não importa, entendeu? Mas eu chego entregando. Isso é o que eu tenho para vocês. E quando as pessoas começam... Eu faço essa comparação. Quando alguém começar a brigar com você, uma discussão, começa a ser grosseiro e tal, não sei o quê, você chega com uma boa atitude, tranquilamente, conversa, e as coisas se acabam. É a mesma coisa de alguém estar querendo brigar com você e você abrir uma caixa de chocolate. Aí, quer um chocolate? Ou seja, é isso que eu posso oferecer para você. Coisas boas, coisas doces, entendeu? É isso. E você olha como, caramba, não dá para brigar com essa pessoa porque essa pessoa é muito amável, entendeu? Não está para briga. Mas quando você chega em um lugar com uma atitude negativa, se você chega na Argentina e... Os argentinos, a fama de não sei o quê, é portenho, blá, 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 brasileiro, é argentino, briga, não sei o quê. Não vai funcionar. Outra coisa. Aí vem o brasileiro, chega... Eu não sei quantos brasileiros tiveram experiências positivas aqui. Eu já escutei positiva e negativa. Mas o que acontece? Você chega aqui com outros amigos do Brasil, você não fala o idioma, e você chega em outro país e quer que as coisas sejam da mesma forma que é no seu país. Aí você fica puto quando o país chega lá e cobra cubiertos. 20 pesos, cubiertos. Ah, que é isso? Uma porcaria que cobra cubiertos, não sei o quê, que lá no Brasil não cobra, não sei o quê. Cara, entenda! Você está em outro país. O mais estúpido que pareça são as regras desse país. Talvez nesse país, quando o pessoal vai no Brasil, parece estúpido que as pessoas não cobrem coberto. Mas cobra cobertístico nos bares, em todos os lugares. que é uma coisa que o Brasil faz muito. E que eu vejo tipo, caramba, como assim? Eu estava na Colômbia e isso não acontece. O cara está no violão, ok, paga 5, 3 dólares por pessoa. Porque o cara está tocando no violão no bar. Ou seja, o cara do restaurante contrata o cara que toca no violão. E você, que é consumidor, você vai pagar por isso querendo escutar ou não? Então, você escolhe, entendeu? Tipo, ok, as coisas são assim no país, beleza. Aqui na Argentina cobra isso, mas não cobra tal coisa. No Brasil cobra tal coisa, mas não cobra tal coisa. Você tem que entender que você está chegando em outro país. E as regras são diferentes, entendeu? Os costumes do país é diferente. Tipo, aqui na Argentina, eu estou aqui em Buenos Aires, como eu falei para vocês. No sábado, foi da manhã. Isso é uma coisa que eu sinto muito falta da Colômbia. Que muito em breve eu já não vou sentir falta, porque eu vou estar lá. Que é comida em qualquer hora do dia, entendeu? Tipo, das 8 da manhã, 7 da manhã, até as 12 da noite, 2 da manhã. Tem comida na rua. Enquanto aqui, eles fecham. Tem um horário que fecha, né? Tem almoço de tal hora até tal hora, depois fecha, depois abre outra vez para jantar. No Brasil é a mesma coisa. No Chile é a mesma coisa. Mas aí eu pensei, caramba, na Colômbia está tudo aberto. Toda hora está aberto. Mas aqui é diferente. E se você decidiu estar aqui, você tem que jogar, você tem que dançar de acordo com a música, entendeu? Se você está aqui, você se adapta. Não adianta estar reclamando. Então basicamente, o que eu vi totalmente diferente da minha atitude aqui em Buenos Aires agora, que eu mudei muito, muito. Quem me conhece de 7 anos atrás, pode falar comigo agora e falar, caramba, você é outra pessoa totalmente diferente. E eu falo, que bom, que bom que é para algo positivo. Porque imagina se as pessoas olhassem para você depois de 7 anos e falasse, caramba, você continua sendo a mesma pessoa. Caramba, não mudou nada. Ou seja, não tem nada mais positivo e tal. Não, é a mesma coisa, a mesma coisa. 7 anos se passaram e você continua sendo a mesma coisa. Então a ideia é que você sempre esteja evoluindo, ok? Evolucionando, evoluindo, ok? Indo para a frente. Então nada mais, quero agradecer a toda a hospitalidade das pessoas aqui de Buenos Aires, pessoas de outras cidades também. Mar de Plata, um abraço para a galera de Mar de Plata. Não conhecia a cidade, gostei muito. Fiquei apaixonado pelas ruas, pelos bairros. E nossa, a Argentina de repente se tornou um lugar... Caramba, eu moraria aqui há algum tempo. Tipo, eu posso deixar assim na lista de coisas a fazer. Morar nesse país durante um tempo. Mais tempo, não somente 4 meses. Porque os 4 meses que eu morei no começo, vocês sabem que eu não falava o idioma. Eu era diferente, era mais fechado. Então claro, ou seja, a experiência é outra. Eu não sabia nem pedir um alfajor. Ou seja, eu não sabia nem pedir um empanada. Um empanada é pollo. Não sabia, eu tinha vergonha de ligar. E minha amiga sempre ficava rindo da minha cara. Liga, pede a empanada, pede aí, não sei o quê. Não, não, pede você, pede você. Ok, eu vou pedir, não sei o quê. Aí depois eu fui aprendendo. Depois eu fui aprendendo. Quando eu saí de Buenos Aires, eu ainda não falava tão bem o idioma. Só quando eu cheguei em Ushuaia, que eu comecei a falar mais espanhol, porque eu tive que falar espanhol, porque ninguém falava inglês. Ou seja, era muito difícil. Então eu fui forçado a aprender o idioma. Moral da história, aprenda o idioma e tenha uma boa atitude. Sorriso na cara e boa atitude vai te levar muito longe. Muito longe. Muito longe. Entendeu? Escute bem isso. Nada de cara de culo em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Entendeu? Tenha uma boa atitude com as pessoas. Ajude. Uma coisa tão simples. Quando você termina de comer, você organizar os pratos para que o garçom possa levar tudo mais organizado, entendeu? Não deixar tudo jogado, porque o trabalho do garçom é fazer isso. Não. Cara, se eu posso organizar aqui o que eu comi para que a pessoa que vai levar a minha comida pode levar mais organizado e posso diminuir o trabalho de estar fazendo isso, eu posso otimizar o tempo de trabalho dessa pessoa, cara, faça. Não vai matar, entendeu? E você está organizando. Você está contribuindo com alguma coisa que não vai estar tirando um pedaço do seu rim. Entendeu? Então beleza. Só aqui desabafando com vocês isso. Porque eu sei que tem muitas pessoas que vêm por aqui e tem uma experiência negativa, tem outras que tem positiva. Mas eu particularmente, assim, eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer que eu estava errado. Eu estava equivocado quando eu falei que as pessoas daqui eram... creídas, que não sei o quê, que o serviço ao cliente tem uma porqueria, não sei o quê. Todos os lugares que eu fui até agora foi uma maravilha. Eu acabei de chegar de um restaurante, o cara super atento e tal, não sei o quê, perguntava se eu queria mais alguma coisa e tal. Ou seja, sabe, dá gosto você ver. E dá gosto de você ver que você se equivocou com algo que você pensava que era negativo, mas é positivo. Entendeu? É muito melhor dessa forma do que você pensar que era positivo e depois, na verdade, era negativo. Leve em consideração duas coisas. O lugar como tal e a sua mente. Como é que está para receber esse local? Como é que você está preparado para chegar nesse local? Será que você está... Você abre a mente? Será que você é uma pessoa amigável? Será que é uma pessoa que está aberta a novas experiências? Ou é uma pessoa que sempre está ali na zona de conforto? Não, não, eu não vou falar espanhol. Não, eu vou estar aqui com meus amigos do Brasil. Eu não vou conhecer ninguém de Buenos Aires. Eu não vou fazer nenhuma amizade com as pessoas da Argentina. Ou seja, essa não é a ideia, né? A ideia é se abrir mais. E eu falo isso agora pela pessoa que eu sou hoje. Entendeu? Antes, não. Antes, horrível, entendeu? Ou seja, eu não era uma má pessoa, entendeu? Não era tipo, matava gente, não sei o que, não era nada disso. Mas era simplesmente uma pessoa séria, cara fechada. E eu acho que as pessoas não queriam nem perguntar a hora para mim. Tipo, você estava lá na parede? Cara assim, sério. Ninguém olhava para mim assim, tipo, ah, eu vou perguntar a hora para esse cara. Era tipo, ah, eu vou perguntar a hora. Não, não, melhor não. Vou perguntar para o outro ali. Entendeu? E hoje em dia, com minha cara assim de simpático, eu olho para o professor, oi, tudo bem? Aqui eu saio no edifício, o pessoal cumprimenta, abre a porta. Assim, bem poe, bem poe as colombianas. Passe, passe, passe. Você nota a energia porque você também traz uma energia positiva com você. Entendeu? São as suas atitudes que as pessoas se dão conta. Então, contagie as pessoas, ok? Com boas ações. Não contagie com coisas negativas. Porque, querendo ou não, nós seres humanos somos muito influenciadores. Influenciadores? Influenciáveis, ok? Então é muito fácil para que alguém se influencie de forma positiva e de forma negativa. Espero que você vá influenciar pessoas de forma positiva e deixe que as pessoas te influenciem também de forma positiva. Se é algo bom, receba. Entendeu? Então, beleza, valeu, vou nessa. Até o próximo vídeo, já sabe. Veja a playlist que eu gravei sobre temas variados. Tem alguns vídeos falando sobre viagem, consumismo, trabalho. São temas variados, entrevistas também, que vocês podem aproveitar, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!